Olhando para as imagens e vídeos no celular, Bruno tenta assimilar a conquista dele nos Jogos Escolares da Juventude. O bronze, que veio da luta olímpica, não sai da cabeça dele. Conquistar uma medalha para o Piauí, o primeiro atleta, ganhar uma medalha, fazer história, é uma coisa muito inédita, surreal. Estou muito feliz e ainda não caiu a ficha. Eu comecei em 2017 com o meu professor lá em Piripiri, o Maza Araújo, e a gente vem treinando desde 2017, competindo nos campeonatos aqui no Piauí. E sempre eu venho também aqui em Teresinha treinar com o professor Rodrigo, que a gente treina aqui na Federação Piauiense de luta olímpica. E em 2018 eu participei de Jogos Escolares pela primeira vez, tive um bom resultado, como o meu primeiro campeonato de luta olímpica, um campeonato grande, nacional. E nesse ano eu me preparei bastante mesmo, focado para conseguir uma medalha para o Piauí, conseguir ter um bom resultado e representar bem a minha cidade e o meu estado. Passada a importante conquista, Bruno agora vai aproveitar um pouco do tempo livre com a família, que torceu muito por ele durante a competição em Blumenau. Foi um êxito que a gente já esperava, porque nós sempre soubemos do potencial dele, da dedicação, sempre foi uma pessoa muito determinada, focada no que quer, e por isso a gente sempre acreditou nesse potencial dele. Então foi muita alegria para toda a família. Eu fico feliz que incentivei vários atletas também, porque eu mostrei que todo mundo pode conseguir realizar seus sonhos, só querer e nunca desistir. Não importa o local, é só você querer, se dedicar bastante, que tudo vai dar certo e ter fé que um dia, outro dia vai chegar. E se depender da família de Bruno, o carinho e a torcida deles sempre vão acompanhar o atleta. Para a gente foi um momento de muita felicidade. A gente sabe da dificuldade que ele vai enfrentar, até pela questão de ser um esporte que ainda não é muito divulgado, a questão da estrutura, que a gente sabe que ele vai enfrentar essas dificuldades, mas a gente acredita que ele está pensando, inclusive, de vir de Piripiri para morar em Teresina, para que ele possa se dedicar mais a esse esporte e trazer maiores alegrias, não só para os piripirienses, piauienses e também para o Brasil.